Você quer ficar bom de ouvido? Me acompanhe no vídeo de hoje que hoje eu vou te dar várias dicas, inclusive vou deixar até um exercício pra você começar a trabalhar a tua percepção auditiva, né? Pra você desenvolver a tua habilidade auditiva e finalmente conseguir tirar músicas de ouvido, tá bom? Eu sou Paulo Souza e eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. Se você ainda não tá inscrito no canal, clica no botão inscrever-se logo aqui abaixo. Também ativa todas as notificações pra eu sempre te avisar assim que tiver vídeo novo, tá bom? Então, peço que você deixe o like nesse vídeo e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bora lá! Então, pra você começar a tirar músicas de ouvido, você precisa treinar o teu ouvido, tá bom? Não existe mágica, não existe atalho, não existe assim uma fórmula mágica que vai fazer com que você desenvolva a tua percepção auditiva e você sai já ouvindo a música uma única vez e já sai tocando, né? Pra você chegar nesse nível, você precisa desenvolver a tua percepção auditiva, né? E pra você desenvolver a tua percepção auditiva, a dica número 1 que eu vou te dar é toque o máximo de músicas possível, tá bom? E se possível, também de vários estilos. Ah, mas eu só gosto de rock, eu só gosto de sertanejo. Você precisa tocar músicas de vários estilos, tá bom? Porque você sabia que até alguns estilos musicais, eles têm uma sequência específica de acordes, né? Eu chamo dos caminhos harmônicos, né? Alguns estilos musicais, eles seguem normalmente um padrão de harmonia. E se você toca músicas daquele gênero, né? Possivelmente, na hora que você ouvir uma nova música daquele mesmo estilo musical, você já vai descobrir ali a sequência harmônica. Não porque você adivinhou, mas sim porque você já fez aquele caminho em músicas anteriores, né? Que é o que acontece. Então, pra você conseguir tirar a música de ouvido, é preciso que você já tenha feito aquele caminho anteriormente, né? Outra coisa também muito importante é você aprender a reconhecer sonoramente o som dos acordes, tá bom? Os acordes, eles têm sons característicos, né? Ou melhor, eles passam sensações específicas, né? Dependendo do acorde que você tiver. Por exemplo, os acordes maiores passam uma sensação de alegria, de felicidade. Enquanto que os acordes menores, eles passam uma sensação de melancolia, né? De tristeza. Então, ouvir também o som dos acordes, né? Vai te ajudar a desenvolver mais tua percepção auditiva. Uma outra coisa também é você ouvir músicas, né? Que tenha só violão e voz, ou que tenha violão, voz e percussão, porque o violão vai estar mais em evidência. Então, possivelmente, na hora que você ouvir algum acorde que você já tem o hábito de tocar, por exemplo, sol maior, né? Um acorde que você já aprende desde o início. Então, na hora que você escutar esse sol maior em novas músicas, possivelmente você já vai reconhecer, né? Assim também como um ré maior, ou como um mi menor, ou como qualquer um outro acorde, né? Então, ouvir bastante música vai fazer também com que você desenvolva a tua percepção auditiva, né? Então, você vai precisar tocar muitas músicas, você também vai precisar ouvir muita música. E, claro, também você vai precisar treinar algumas coisas. Por exemplo, campo harmônico. Porque tocar os campos harmônicos também é muito importante, porque vai fazer com que você aprenda sonoramente a mudança do primeiro grau para o segundo grau, do primeiro para o quarto, do primeiro para o quinto, né? E aquela sensação gerada por aquela mudança, na hora que ela acontecer novamente em novas músicas, mesmo que sejam em outros tons, a sensação será a mesma. Então, possivelmente também você já vai reconhecer apenas auditivamente, tá bom? Então, o que eu quero falar com isso é que não existe mágica, não existe atalho, não existe assim um segredo para você conseguir tirar a música de ouvido. O segredo é treino, o segredo é trabalhar realmente a tua percepção. E, claro, treinar um pouco de campo harmônico, né? Tocar muitas músicas, né? Ouvir muita música, se possível, músicas que tenham só violão, ou violão, voz, percussão, né? Que o violão esteja em evidência para que você reconheça ali de cara o som do violão, né? Você comece a ouvir ali a música e de cara o violão já está bem em evidência, né? Então, isso vai te ajudar demais a desenvolver a tua percepção auditiva. E também agora eu vou te passar um exercício muito simples, muito fácil, tá bom? Que eu sempre passo para os meus alunos, naquela primeira fase mesmo que o aluno começou a fazer aula, né? Eu gosto de brincar do jogo do qual é a nota. O exercício consiste da seguinte forma, né? Eu vou tocar quatro vezes aqui em cada corda, né? Você precisa reconhecer apenas auditivamente o som daquela nota, né? Aqui nas cordas do violão, a primeira corda vai ser a nota Mi, né? Que é a mais aguda. A segunda corda vai ser a nota Si. A terceira corda vai ser a nota Sol. A quarta corda vai ser a nota Ré. A quinta corda vai ser a nota Lá. E a sexta corda também será a nota Mi, né? Nós chamamos de Mizinho, né? Essa primeira corda. E Mizão, essa sexta corda, né? Devido a ela ter um som mais grave, né? Então, o exercício consiste da seguinte forma. Eu toco quatro vezes aqui em cada corda. E você precisa dizer qual foi a corda que eu toquei. Mas antes de tocar no teu violão. Uma coisa também muito importante é você afinar o teu violão na afinação padrão, tá bom? O teu violão precisa estar afinado a 440 Hz pra dar certo aqui no exercício. Senão eu vou tocar aqui numa corda e se o teu violão estiver desafinado, você vai tocar aí também. E esse som do teu violão não vai ter nada a ver com o som do meu. Não porque você errou a nota, mas sim porque o teu violão está desafinado, tá bom? Então, você precisa, antes de mais nada, afinar o teu violão, ok? Confira a afinação direitinho em 440 Hz. Aí sim você vem aqui pro exercício, tá bom? Então, o exercício será da seguinte forma. Eu vou tocar quatro vezes aqui em cada corda. Por exemplo, se for a corda seis, né? Toca quatro vezes. Terceira. Quarta. Aí você vai me dizer qual foi a nota que eu toquei, né? Mas eu vou te dar várias opções e, claro, você não vai ver eu tocando aqui nas cordas do meu violão. Você vai apenas ouvir e eu vou te dar, ó, quatro opções. Você vai precisar marcar se foi a letra A, se foi a letra B, se foi a letra C ou se foi a letra D, tá bom? Eu vou te dar quatro opções pra você marcar e você vai comentar logo aqui abaixo, tá bom? Comenta dizendo assim, ó, o primeiro exercício foi letra A, por exemplo, né? O segundo exercício foi letra B, o terceiro exercício foi letra C, o quarto exercício foi letra D e assim sucessivamente, tá bom? E, claro, eu vou responder todo mundo que comentar logo aqui abaixo. Não deixe de comentar, tá bom? Pra saber se você realmente acertou ou não, tá bom? Então vamos dar início ao nosso exercício. Vamos lá! E, claro, eu vou te dar início ao nosso exercício. E, claro, eu vou te dar início ao nosso exercício. Espero que você tenha conseguido acertar o exercício. Eu vou responder todo mundo que tiver comentado logo aqui abaixo, tá bom? E se você quiser assistir mais aulas de como tirar a música de ouvido, assista essa série de vídeos aqui agora, tá bom? Já te vejo nessa série de vídeos. Um forte abraço e até lá! Tchau! Tchau!